O Heraldo Bezerra Eu achei maravilhoso, cara Sala ótima Projeção foda, som bom Público participante A sensação de ver nosso filme naquele pelão, né? Nossa sala de educação Ver o filme no pelão é outra parada, né? É um autêntico espírito do Necovista, cara É verdade É lógico que a gente se contenta assim pra projetar na parede Na caçamba de um caminhão Entendeu? Tudo isso é emocionante, mas Uma sala Uma sala de visibilização daquela também É emocionante Mas e quando é bom ter um gostinho De se sentir cineasta, né? É bom ter as duas frentes, né? É Eu sempre falo isso, as duas frentes é legal São meus candidatos Tensão, né? Tensão 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 Tensão